Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de last. Bom, tropa, tamo aqui ó, último dia do servidor, né bem? Vamos lá perturbar os caras da medalha, né tropa? Na verdade eu tinha feito uma torre, galera, em frente à base dos malocas, né? Eu imaginei que eles fossem pegar a medalha, mas eles não ficaram online no drop da medalha, né tropa? Era, se não me engano, de manhã, eu também não tava online, né tropa? E aí quem pegou foi o clã Uxirra, e agora o clã maloca ficou online e tão indo lá raidar os caras da medalha, né tropa? Eu tô com as minhas bombas tudo aqui, eu tenho que gastar, galera. E com isso eu vou ter que escolher um lado, né bem? Pra quem, qual lado eu vou ter que ajudar, né tropa? Porém, não vou falar nada pra nenhum dos dois, né tropa? Eu vou escolher o clã da medalha pra poder ajudar. Por que que eu não escolhi o clã do maloca, tropa? No começo o servidor, eles estavam quebrando o meu carro, né bem? Isso é estratégia de jogo, tá tropa? Não fique com raiva quando alguém fizer isso com você, tá? Isso é estratégia de jogo, tropa, fazer seu inimigo gastar luxo, tá? Porque se você quebra um carro, você tem que fazer outro. Então você vai ter que gastar luxo pra poder fabricar. E com isso você vai ter que farmar de novo. E aí você vai farmando, farmando. Enfim, você vai acabar. Ixi, vou morrer. Tô tomando tiro dos dois lados. Lá do outro clã, que tá tomando o raid e o do clã dos maloca também. Já perdi minha arma. Bom, mas eu tenho a cama aqui já, né galera? Ó a banda. Bom, galera, eu tenho uma cama, eu tenho uma torre aqui. Eu tenho uma torre aqui, tem uma cama aqui e tem uma cama lá na torre, né? Onde eu ia raidar o clã dos maloca, tropa. Na verdade eu não ia raidar, né? Bem, eu ia, é, não achei, achei a bazuca, mas não achei a roca, né galera? Se tivesse uma roca, dava sim, tropa. Pra poder, pelo menos, abrir a base no meio, tá? Apesar que ela tá toda full titã, né tropa, por dentro. Eu tenho mais 1k de explosivo, galera, lá na base. Mas eu vou, é, quando eu sair do servidor eu vou doar pra alguém aquele loot. E é 1k de explosivo, tropa. 1k de explosivo dá pra fazer aí quase 100 C4, né? Acho 70 ou 80 C4 dá pra fazer, né tropa. Não deu pra fazer mais porque acabou o chip, né galera? A gente falou, ah, não dá pra prender o chip. Mas daí, galera, tem que ficar farmando peça e com isso. Pra quem joga solo, tropa, não é viável você aprender essas formas na bancada. E você gasta no mínimo, no mínimo que você vai gastar é uns 30k de peça, tropa. Eu fiz isso no servidor do mod. Eu peguei 25k de peça e não consegui achar a forma, é, do chip, tá galera? Pra que que tem isso aqui? Lembrando, tropa, que eu não tô querendo raidar aqui, tá? É só pra poder perturbar eles mesmo, tropa. Provocar os caras. Porque enquanto eles tão raidando lá, aí fica alguém aqui provocando eles. E eles tem que vir aqui pra base, tropa. Ou tem que parar o raid. Enquanto eles param o raid lá, os caras de lá começam a restaurar a base, né? Então, essa é a minha intenção, tropa. Perturbar os caras dos malocos pra poder ajudar o outro clã a reconstruir a base enquanto eles tão, é, tomando o raid, né? Ah, aqui só tem cama. Só quebrar essa cama aqui. Sai mais longe, senão eu vou acabar morrendo essa bomba ainda, né? Beleza, vamos quebrar essa porta aqui. Eu acho que vai estar outra porta de titânio por baixo, tropa, certeza. Mas se... Bom, deixa eu pensar aqui, galera. Se tiver essa porta aqui, se tiver as paredes do lado de ferro, dá pra raidar pelos lados. Nem que eu laço o título de bomba, né? O Lush tá lá no primeiro andar, galera, vocês têm uma noção. O Lush tá no segundo andar, tropa. No primeiro andar, eu não sei o que que tem. Ó, já ficou, o cara já voltou pra cá, ó. Oi, pra aqui! Ah, não consegui nem ver, olha lá embaixo. Tinha que ter uma arma pra embugar a mira na porta. Então, é isso, galera. Eu fico morrendo aqui quando eles... Eu tenho as duas camas, uma em cada lugar. E aí, conforme eu morro num lugar, eu nasço no outro. Aí, eu morro no outro lugar, eu nasço no outro de novo, né? E assim eu vou perturbando eles até acabar as minhas bombas, tá, tropa? Beleza, cadê? Bom, galera, outra coisa também é sobre esse clã do Malok, né, tropa? Eu vi, principalmente no Facebook lá, né? Nas postagens, muita gente falando que os caras eram tóxicos, né? Que os caras usavam hacks, esse tipo de coisa. Galera, pelo menos nesse servidor aqui, tropa, é a primeira vez que eu encontro esse clã do Malok, na verdade, nos servidores, né? E, galera, até agora eu não vi nada, tropa. Nada de negócio de tóxicos, essas coisas, tá? Só os caras mais mentindo que eu já vi, tropa. Muito pelo contrário, na verdade, né, galera? Eu vi muita gente provocando eles, né, tropa? Hypando eles pra poder... Provocando eles, né, galera? Pra eles falarem alguma coisa e os caras não falavam nada, tropa. Simplesmente nem respondia os caras, né? Eu vi muita gente sendo tóxicos com eles, né, tropa? E não eles sendo tóxicos com os outros. Bem pelo contrário do que me falaram, né, tropa? Eu mesmo que falam, né? Lá nas postagens no Facebook, né, tropa? Os povos ficam falando mal dos caras. E, na verdade, eu tô falando mal mesmo, tropa. Não tem nada a ver. Tem muita gente também que tava aqui no servidor e tava reclamando, né, tropa? Que os caras tavam com o clã fechado em servidor FURIA. Galera, antigamente tinha no Lash... Ó, o Platão já falou. Atira! Tô escondidinho aqui. Ah, tá me vendo aí, seu safado. Corre, Alfa. Acelera bem, acelera. Exapavorar que eu abri a porta de Steel. Eles são espertos. Não dá pra entrar pra dentro, não, ó. Ah, pensei que eu ia conseguir matar ele na bomba aqui. Não dá, não. Então, galera, antigamente tinha no Lash o clã... O clã, não. Tinha antigamente no Lash um servidor solo, tá, tropa? No servidor solo, o que os caras faziam? Os caras jogavam em clã, tropa. Jogavam em 10, 15 pessoas no servidor solo, tá? O servidor era pra jogar solo. Ó, Platão! Nossa, quebrou as camas desse tudo. Corre daí, Platão. Coitado, acho que ele ficou bugado na cama, tropa. Nossa, se tivesse mais uma bomba, matava o outro ali também, ó. Não tem uma arma. Meu Deus, só lixo. Me lasquei. Eu acho que o Lush tá na parte de baixo lá, tropa. Ah, reconstruiu já. Coloquei a bomba no lugar errado ainda. Dá pra chegar perto? Agora já construiu. Ah, sabia? Abriu! Tome! Abra, abra! Cuidado que explode pra cima. Eu falei que explodia. O que tem aqui? Será que tem arma? Munição. Não tem arma. Já pegado. Pô, mano. Os caras tão meio ligeiros, hein? Ave Maria. Vou tentar quebrar a porta aqui de baixo, tropa. Ah, mano! Cuidado que explode, bem. Tô com duas bombas. Ele explodiu. Ah, socorro. O cara tá atrás de mim. Não vi, meu Deus do céu. Acelera, acelera, acelera. Vai, vai, vai. Vai, vai. Ah, porcaria. A porta fechou bem na hora, tropa. Ah, nem... Nossa, eu tive essa bomba óleo aqui agora. Olha. O problema é que demora pra fabricar, galera. Demora acho que 5, 8 segundos pra fabricar uma bomba óleo. Ali, o Lush tá no segundo andar. Falei, ó. É que nem eu já dei uma abertura na base, né, tropa? Eu dei uma abertinha só pra ver como é que tá por dentro, né? Plat! Já abriu essa base hoje, pra Shinovski. A minha TNT já foi pro pau, tropa. Já acabou. Eu não vou mais na base fabricar mais, galera. Porque eu não quero gastar aquele... O loot de lá, né? Eu vou doar pra... Pro... Pro clã que ganhar o servidor aí, né? Cadê? Ó, tem mais uma parede. Eu acho que... Se eu não me engano, galera, essa parede aqui já dá direto no loot, hein? Bom, no loot tem mais uma parede de titã ainda, né? Mas aí só tem essa de titã e já chega no loot. Não é o loot, né, tropa? Pelo que eu tô vendo aqui. Eu contei as fundações. Não tem mais fundação pra lá, galera. A próxima fundação já é loot. Então se eu quebrar isso daqui, já vai ter outro de titã. Nossa, eu ainda morri na bomba. Meu amigo. Acho que eu encostei na C4, né, tropa? Ó lá, dá pra ver as forjas. Ó as forjas aqui, tropa. Falando pra vocês, ó. Ó lá, ó. Falando que tem forja aqui já. Ó, o loot tá bem aqui. Na verdade, o loot tá na parte de baixo ali, né? Vou gastar a C4 pra poder quebrar a forja. Aí, porta. Espera aí, já abri. Abriu. Socorro. Celera, acelera, bem. Celera, acelera. Abriu. Ah, mano. Ah, nem quebrou os baús, olha. Tinha que colocar duas, mas demora demais fabricar as boas quanto a gente precisa, tropa. Aí, ó. Tem aquelas portas. Depois das portas, acho que já é o loot já, galera. Nossa senhora, tropa. Já abriu a base dos caras. Meu amigo. Ih, já tomaram. Já era. Não tem mal o que fazer, não. Ó, o cara tá aqui construindo, mas os caras tá aí embaixo. Não adianta nada. Caraca, galera. Já abriu a base do cara no meio. Meu amigo. Aqui, galera, é o clã do Malok que tá aí dando a base da medalha, tá? Do... Acho que se não me engano, é o clã do Uxirra. Alguma coisa assim. Ah, é como eu tava falando pra você, tropa. Antigamente tinha. É... Antigamente tinha, galera. Era um servidor solo. E os caras jogavam em clã, galera. Era um servidor solo, tá? E aí foi tirado esse servidor solo. Agora aqui não, galera. Aqui é servidor oficial, tá? É servidor furia oficial, servidor blood, civi, captura, guarda. Esses servidores, galera, são servidores padrão, tá, galera? São servidores oficiais do jogo. Então é pra jogar em clã, galera. Não é pra jogar solo. A pessoa joga solo sabendo que tá jogando contra a clã. Então não é nenhum problema, galera, jogar em clã, em servidor padrão, servidor civi, servidor blood. Enfim, é a galera que escolhe, tropa. Eu mesmo escolho jogar solo sabendo que eu tô jogando solo versus clã, tropa. Então eu não reclamo. Como eu falei pra vocês, galera. Antigamente tinha servidor solo e os caras jogavam em clã. Isso era errado. Porque o servidor era solo, tropa. Agora aqui não, tropa. Aqui é um servidor oficial. O que você tem que fazer, galera? Se você acha que tá muito desvantagem você jogando solo versus clã, você tem que treinar, galera. Você tem que criar uma estratégia de jogo pra você jogar contra um squad, pra você jogar contra um clã. Esse tipo de coisa. Que é o que eu faço, tropa. Não é questão de ter tempo pro jogo. Nossa senhora, morreu todo mundo, tropa. Não ficou um. E o medo deles de eu pegar o gabinete. Mas acho que um dia tá mais, galera. Vai pegar o gabinete lá de fora. Olha, só tem lixo na mochila. Até que pegar uma arma já era, já morri. Mas foi legal. Aí, ó. Já raideram a base dos caras, tropa. Então acho que estão... A medida tá no meio do... Das lixaiadas ali de loot. Lixaiadas que eu falo assim, né, tropa. Que é esse negócio de... Lâmpada. Aqueles discosinhos, né? Que... Os disquinhos, né, galera. Que colocam... Pra poder travar as bombas, essas coisas. Tá tudo misturado no meio ali. Aí já pegaram. Estão levando pra base. Vou falar pra eles que agora, galera. Pra pegar... Vou entregar a base pra eles. Entregar o loot. Infelizmente, acabei perdendo as últimas partes do vídeo aqui, galera. Que eu te dei um print com eles. Gravei a... É... Os personagens deles. A gente fazendo aquela dancinha. Mas enfim.